Não desanimes Deus proverá Deus velará por Ti Sob Suas asas Te acolherá Deus velará por Ti Deus cuidará de Ti No Teu viver No Teu sofrer Seu olhar Te acompanhará Deus velará por Ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por Ti Tu já provaste Seu eterno amor Deus velará por Ti Deus cuidará de Ti No Teu viver No Teu sofrer Seu olhar Te acompanhará Deus velará por Ti Nos desalentos Nas provações Deus velará por Ti Deus velará por Ti Deus velará por Ti Deus cuidará de Ti No Teu viver No Teu viver No Teu sofrer Seu olhar Te acompanhará Deus velará por Ti Deus velará por Ti Deus velará por Ti E o que precisas Deus velará por Ti Deus velará por Ti Deus velará por Ti Deus cuidará de 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 Ti Tchau.